Vivo Johannes Ockels, nasci na Almelo dia 28 de março de 1946, a falecer em Amsterdam dia 18 de mei de 2014. É uma professora de ciência mais renombrada em Holanda e de problema holandês com a baia de espaço dia 30 de outubro de 1985. Terá seu morto, é um docente de Aerospace for Sustainability, Science and Technology na Faculdade de Espaço Aéreo na TU Delft. O enteiro mês do meu lugar algum dia passado é um grupo mais chiquito de família, mas no weekend até num evento especial pedem qual vários oradores, papo DJ e a recordê. Entre não, nosso primeiro ministro estava de um dia orador na principal. Nós somos o princípio e um partenso de Boren em Delft. Nós fomos muito entusiados pela ambição de Aruba, om als eerste land en ст% duurzame energia-voorziening te realiseren, mas tegelijkertijd ook een beetje achwanend. Ele vroeg me honderd uit, waarschijnlijk om te checken, hoe serieus eu megoge. Ele leek um pouco de examen. E como os meus voorgangers olharem hoje, foi que foi sua equipe. Foi um pouco mais do que um examen, quase um perforo. Quando eu disse que a sua vida, que a nós, mais é mais do que apenas o abanço de fossilidade de plantação, e que a sua vida de energia, e que a nossa vida em toda a sua vida, foi muito enthousiast. Onde onde Aruba começou, ele entrou na a conclusão que ele se tornou com sua vida em um lugar. A coragem de coragem. A terra começa com a coragem de coragem. Ele tem oportunidade de expressar o nome do povo. Ele caminha com nossa grande e que nós podemos nos ver no futuro. Para ter esperança para que o mundo se nos direciona, ter cuidado com o mundo aqui. Se não nos preservarmos para nossas gerações futuras, isso vai perder. E para nós, é uma responsabilidade. E o senhor Eman também põe ênfase a diversões para nos inspirarmos para estar mais responsáveis com o nosso mundo. A minha cerca foi convidada na altura que dá impressionável e boa relação de professor holandês com o nosso isle chiquito. Não somente estava estudando em Aruba, mas que horas que está em algum dia para descansar, sua primeira opção sempre está em Aruba. Eu acho que é uma história de meza do Jôs de meestes de verhaal de meestes de meeste do que eu ouviu. Eu acho que é muito especial para estar aqui no a essa reunião de Westerkerk. Ele começou a preso com sua companhia com Wubbo. Ele foi muito forte. Ele foi muito pessoalmente. Ele foi gerado por um boas de duíza, que não é uma espécie de pr-verhação. Wubbo, como ele disse, ele foi muito, como ele disse, sobre suas intenções. Políticos, eles falam, eles falam, e então, duíza, É isso aí, por isso aí também está em moda. E aí, ele disse, ele disse que ele realmente eleveu um dia em coração. Ele realmente está em planificado para o de geestelilhação de Urubá. Para o Urubá, como eleve de Urubá, eleve em 2020, é o primeiro alimento energieneutrado da nossa nossa vida. Eu me convido muito, porque eu queria que nós em nosso país em presidente, e eu acho que é um grande que o nosso presidente aqui não é a minha vida. E que o presidente Aruba devem ter honores para o poder. Eu agradeço muito. na A.G.S. 1978 e na promovê-se um mês para o Dr. M.S. Universidade.